Quanta saudade Nós dançávamos Ai, ai meu Deus Tô pro campo agora Já não sou feliz Como fui a outra hora Ainda recordo meus dezoito anos Tocando e cantando Tudo era alegria Quem eu amei com outros se casou Minha mãe deu levo Eu choro noite e dia Ai, ai meu Deus Tô pro campo agora Já não sou feliz Como fui a outra hora Ainda recordo meus dezoito anos Tocando e cantando Tudo tudo era alegria Quem eu amei com outros se casou Minha mãe deu levo Tocando e cantando Tocando e cantando Tocando e cantando Tocando e cantando Obrigado.